Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 613-799-5198 e 3799-5859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! O desmatamento da Amazônia em 2012 foi o menor da história. A Amazônia diminuiu quase 30% em relação ao ano anterior e 84% desde 2004. E o Brasil já é referência mundial na redução das emissões de gases de efeito estufa. Os resultados foram divulgados em 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. O que permitiu esse avanço e quais os principais desafios? Como é feito o monitoramento? Qual é a situação em outras regiões do país? Quais as ações do governo de controle e prevenção do desmatamento e de incentivo ao uso sustentável das florestas? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Francisco Oliveira, diretor do Departamento de Políticas de Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, e Eleazar Volpato, professor do Departamento de Engenharia Florestal da UNB, a Universidade de Brasília. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem de João Pedro Neto, da TVNBR, de uma série sobre a Operação Onda Verde coordenada pelo Ibama. Pará, estado que reúne quase 9% de todas as florestas tropicais do mundo. A parte significativa dos diversos grupos de animais, mundialmente falando, se encontram aqui, ou seja, grande parte da população, da quantidade de ave fauna, das espécies de aves que ocorrem em todo o planeta estão aqui na Amazônia, grande parte dos répteis, mamíferos e assim por diante. Então, a partir daí, a gente começa a entender a riqueza e a importância de todo esse ecossistema. Pará, estado que mais desmata na região da Amazônia Legal em números absolutos. Em 2004, quase 9 mil quilômetros quadrados de floresta foram destruídos no estado. No ano passado, foram 1.700, segundo o Ibama. Apesar da queda, a área devastada em 2012 é maior do que a da cidade de São Paulo. O município de Novo Progresso, no oeste do estado, a mais de 1.500 quilômetros de distância da capital, Belém, é um dos locais que tem preocupado as autoridades. Novo Progresso lidera hoje o ranking do desmatamento no Pará. Quase metade dos 40 mil hectares de alertas de derrubadas na floresta apontam para a região. A cidade é rica em recursos florestais e minerais, mas sofre com a expansão da pecuária ilegal e com a ação dos garimpeiros. Estima-se que até metade da economia local gire em torno do ouro. Tem muito ouro, né? O pessoal distribui muito ouro aí para fora daqui, né? O garimpo é muito mais agressivo à floresta, porque além de retirar, de suprimir toda a cobertura florestal, ele retira camadas do solo. A cidade de Novo Progresso nasceu aqui, às margens da BR-163, que corta o município ao meio. Essa estrada, também conhecida como Rodovia Cuiabá-Santarém, foi responsável por atrair muita gente para o local a partir dos anos 70. E foi nessa época que começou a exploração desordenada dos recursos naturais da região. A extração de madeira já foi mais intensa. Agora é a vez da pecuária. A maior parte dos desmatamentos é para abrir espaço para o pasto. A região tem hoje mais de um milhão de cabeças de gado. A produção da soja na região também preocupa o imama. Tem muitas áreas aí disponíveis, né? Disponíveis que são ocupadas, que são griladas. E aí essas áreas estão sendo vendidas a preço muito mais barato que se você for comprar em áreas mais consolidadas, no sul-sudeste ou outras regiões aqui do próprio estado do Pará. E isso faz com que essa seja uma região de avanço, né? Um avanço da pecuária e possivelmente da agricultura. Além dos prejuízos ecológicos, os crimes ambientais também causam outros problemas. O dinheiro movimentado com essas atividades, por exemplo, não se converte em serviços para a população. A saúde, saneamento, essa poeira, né? O asfalto poderia ter. Como grávida também precisamos de um atendimento médico especial. Bater ultrassom, às vezes a gente marca lá no hospital municipal, não tem ultrassom, não tem médico. Às vezes quando tem médico o aparelho não funciona, né? E a situação da gente é triste, né? Você tem um prejuízo muito grande econômico direto, de evasão de divisas, de não recolher impostos, né? Uma série de crimes associados que a gente está identificado, a questão de trabalho escravo, por exemplo, também é um outro prator muito importante, nós temos identificado várias fazendas com trabalho escravo. Então, uma série de crimes que vêm se acumulando, né? Que não são ambientais e com certeza trazem prejuízo econômico para o país. Apesar dos problemas, em 2012 foi registrada uma queda histórica no desmatamento em toda a região da Amazônia Legal. O índice ficou em cerca de 4.600 quilômetros quadrados no ano, o menor desde que o levantamento começou a ser feito em 1988. A luta agora é para manter esses resultados e avançar. É a Operação Onda Verde. A nossa ideia é estar em cima realmente dos novos polígonos, dos novos desmatamentos que aparecem. Nossos alertas de desmatamento estão aqui para que a gente possa realmente direcionar nossas ações de fiscalização. Então, enquanto houver uma pressão pela floresta amazônica, pela degradação do meio ambiente e for detectada pelos satélites, nós vamos estar nessas áreas. Vamos à nossa conversa. Bom, nós vimos aí no vídeo a referência a algumas atividades que desmatam, a crimes ambientais causando prejuízos também sociais, econômicos. E houve esse avanço aí no controle do desmatamento da Amazônia, esse índice histórico, essa taxa histórica aí. Qual é a situação hoje do desmatamento, Francisco, na Amazônia e no país? É, eu acho que a melhor série histórica que a gente tem realmente é na Amazônia, como foi apresentado e mostrado na reportagem. São 25 anos que a gente monitora o que acontece com o desmatamento na Amazônia. E, de fato, a gente vem numa construção de 10 anos aí com um plano de prevenção de controle do desmatamento a partir de 2004. São 10 anos de implementação disso e que traz uma redução significativa. Ou seja, de lá, de 2004, eram 27 mil quilômetros quadrados, quase 28 mil quilômetros desmatados. E agora nós estamos com 4.571. Isso é fruto de um esforço muito grande do governo como um todo com esse plano que envolveu, coordenado durante esses 10 anos pela Casa Civil. E esse plano trouxe de forma muito consistente ações na Amazônia, ações de comando e controle, que permitiram a gente chegar nesse número bastante expressivo agora, esse número de 4.571 em 2012. Nos demais biomas do país, o que a gente tem observado com a série que o Ibama vem construindo com relação ao acompanhamento do desmatamento, a gente também percebe. O Cerrado também vem diminuindo as suas áreas desmatadas com a série que a gente tem. E os demais biomas, exceto a Mata Atlântica, que apresentou aí agora um crescimento... Houve um crescimento, né? De quase 30%. É, mas esses números ainda têm que ser confirmados pelos dados que o Ibama vai gerar agora, ele está trabalhando, né? A gente tem números de 2008, de 2009, 2010, para alguns desses biomas, mas a gente tem que estar alerta em todos eles, né? Eu acho que a gente tem que olhar o país como um todo, existe uma atenção muito maior para a Amazônia, porque, obviamente, onde você tem uma remanescente, você tem cerca de 60% do território brasileiro que está dentro da Amazônia Legal. Então, a gente tem que ter um olhar especial para essa região. Professor, como é que o senhor valia aí essa situação do desmatamento na Amazônia e nos outros subiomas também? Bom, a nível de Brasil, né? Vamos dizer assim, os dados, vamos dizer, da FAO, né? Que, logicamente, não estão tão atualizados, mostra um desmatamento em torno de 3 milhões, né? Mas, na Amazônia, historicamente, tem essa de sobe e desce, sobe e desce, em função exatamente da fiscalização, da situação econômica, da expectativa de uma legislação que vem ou que vai, né? Então, não se pode, de pronto, garantir, né? Vamos dizer assim, mas o que se torna necessário é a permanência ou a constância desse processo até a indução a todos os proprietários rurais a ficarem nos limites que a legislação permite. Porque, a princípio, não se pode dizer que isto está sendo totalmente errado. Eventualmente, pode-se, todos estão fazendo na forma e nos locais onde é permitido, ou seja, mantendo a reserva legal, no caso da Amazônia, 80%, mantendo as APPs, nada, a princípio, vamos dizer, contrário. O que seria bom é que se desse uma utilização para essa biomassa, né? Vamos dizer assim, para evitar que se jogue para a atmosfera. Infelizmente, a gente sabe que a gente queima praticamente tudo, né? Praticamente tudo. Agora, Francisco, os dados consolidados de 2012 mostraram esse grande avanço aí de redução de 30% no ano e aí, pegando de 2004, dá 84% de queda no desmatamento. Mas, no final do ano passado e no início desse ano, houve uma preocupação, porque houve alta, né? Mas isso já está sob controle? O que que... Por que que foi essa... Eu acho que uma coisa importante para falar disso é ter um esclarecimento. Esse dado apresentado agora no dia 5 de junho, ele vem de um programa do INPE que se chama PRODES. E qualquer pessoa pode acessar colocando essa palavrinha numa busca na internet, vai encontrar essa informação no INPE. Então, essa informação oficial do governo brasileiro transmite para a sociedade brasileira e também transmite para o mundo inteiro. Então, esse é o número oficial que é levantado uma vez a cada ano. Esse segundo número que você está falando, que é uma informação gerada já a partir desse plano de prevenção e controle do desmatamento, a gente não podia trabalhar com uma informação uma vez por ano. A gente precisava trabalhar com informação que tivesse uma frequência maior. Para quê? Para que os fiscais que a gente viu ali na reportagem, eles possam estar nos lugares certos. Como foi dito pelo superintendente do Ibama lá em Hugo, lá no Pará. A gente recebe polígonos de informação, né? São áreas que estão acontecendo o desmatamento. E essas áreas são muito importantes da gente fazer o acompanhamento delas. E aí vem um sistema que a gente chama, que chama DETER. Também é outro sistema. É em tempo real, né? Exatamente. Monitoramento em tempo real. Então, lá em 2004, essa informação chegava para o Ibama uma vez a cada 15 dias. Hoje em dia, hoje, 2013, hoje vai ter uma imagem que está sendo capturada pelo INPE. Amanhã, essa informação está com o Ibama no centro de monitoramento aqui em Brasília. No dia seguinte, ou seja, daqui dois dias, ela já está na mão daqueles fiscais que nós vimos na reportagem. Então, é realmente algo que está acontecendo em tempo real. E o que essa informação está trazendo para a gente, que é muito importante, é aonde o desmatamento está acontecendo. De forma que, com uma presença constante da fiscalização, do Ibama, com o apoio da Força Nacional, do Exército, a gente consegue estar nos lugares certos, na hora certa, para lograr esses resultados de reduzir significativo o desmatamento. Reduzir de forma significativa o desmatamento. Então, essa informação, a gente usa ela muito mais do que para gerar números. Ela gera alertas para a gente trabalhar, fazer o trabalho de comando e controle. E para a gente saber exatamente onde a gente tem que ir, porque a Amazônia é imensa, né? Só para dar uma ideia, cabe a Europa inteira dentro da Amazônia. Então, a gente precisa saber onde exatamente está acontecendo o desmatamento. Bom, houve um avanço também nessa parte tecnológica muito grande em relação a quando o senhor foi superintendente do Ibama no Acre na década de 70, né? E aí o senhor fala em desafios de fiscalização, que continuam a existir, né? Mas na época que o senhor estava lá, deviam ser bem maiores. Sim, sim. Mas na ocasião ele era exatamente bastante reduzido e numa, vamos dizer, na escala inicial. Na ocasião nós tínhamos um controle praticamente total, né? Desse processo, né? Agora, o importante é que se montem os serviços locais para que se coloque, se faça o desmatamento, se evite o desmatamento, né? De forma consciente. E quando se faça, se faça de forma autorizada, né? Para que isso seja permanente. A fiscalização, a permanência é importante para se deter, né? Mas depois precisamos manter essa situação. Isso vai ser feito à medida que se cria uma conscientização e se crie condições econômicas para os proprietários das suas áreas de uma utilidade econômica, ver o sentido. Porque enquanto eles verem ela como um empecilho aos seus interesses, ela vai ser, haver permanentemente essa tentação, essa tentativa de estudo. Então é preciso transferir aos estados, instrumentalizar os estados para que ele assuma. Porque a União agora está fazendo, quer dizer, uma ação supletiva, né? Que pela legislação não cabe mais à União montar essa estrutura. Pois é, o professor estava falando em consciência. Existem os desmatadores, assim, ativos, né? Que fazem madeireiros ilegais e tal. Mas existem também muitas pessoas que, por falta de informação ou de consciência, que desmatam. Quem desmata mais, Francisco? E como é que as pessoas agem? Eu acho que a reportagem mostra um tanto dos vetores que hoje a gente conhece. Eles são muito comuns na Amazônia inteira. Eles variam um pouco na forma como eles acontecem na Amazônia. Mas a gente tem, claramente, um primeiro passo que acontece é a extração das madeiras de valor econômico. E elas são, muitas vezes, em função do alto valor, elas são extraídas de forma ilegal. Após você tirar essa madeira boa, muitas vezes você tem a ocupação e a entrada dos famosos correntões que vão colocar a floresta abaixo, abrir áreas. Muitas vezes, essa área, como foi apresentado, ela vai servir ou para uma pastagem ou ela vai servir para uma agricultura que vai se estabelecer naquela área. E essa pastagem, muitas vezes, ela está não necessariamente associada a uma agricultura que está, ou uma pecuária, melhor dizendo, que está preocupada em garantir produtividade. Muitas vezes, ela está associada à grilagem de terra, porque a forma mais barata de você garantir a ocupação da terra é você desmatar e ocupar com pastagem, que é muito simples de você fazê-lo. Então, regularização fundiária é uma questão fundamental para a defesa do meio ambiente. Isso nós vamos ver um pouco depois. Sem dúvida nenhuma, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem aí para garantir que o desmatamento permaneça nesses níveis que nós estamos e continue caindo para que a gente atinja as metas de emissões que a gente tem. Bom, só para encerrar esse bloco, nós já estamos aqui com uma pergunta de telespectador enviada pelo Facebook, é João Carlos do Carmo, de Pedra Bonita, Minas Gerais. Ele diz o seguinte, em nossa cidade temos várias nascentes, mas temos um grande problema que é o uso demasiado de agrotóxicos nas lavouras de café, que na maioria das vezes fazem divisa com as nascentes. Não temos fiscais para acompanhar esse processo. Esse agrotóxico pode contaminar água? Como fazer para proteger essas nascentes? O número de pessoas com câncer no município vem aumentando assustadoramente, já morreram vários. Isso pode ter alguma coisa a ver com o uso do agrotóxico? Professor, quer responder? Bom, os agrotóxicos são, vamos dizer, tanto é que existem vários controles, preocupações para que seja feito de forma adequada. Não só causa mal para o meio ambiente, como causa mal, sobretudo, ao próprio usuário, o que faz a implantação. Então, precisa de equipamentos adequados e tudo mais. Agora, o meio ambiente, quer dizer, ele sofre exatamente com isso, com a listiviação desses produtos. Isso pode contaminar a água, como ele pergunta aqui. Sim, contamina, contamina. Tem informação, por exemplo, do Paraná, praticamente não existe mais águas que não têm resíduos de agrotóxico. Quer dizer, isso é uma praga, vamos dizer assim, infelizmente, dessa nossa época industrializada. E o câncer pode ter a ver com o agrotóxico. Sim, essa relação me parece que já está bastante estabelecida. Agora, e como fazer para proteger essas nascentes? Existem meios? Bom, no caso das nascentes, nós temos, no aspecto legal, nós temos os limites até onde se pode fazer uso. Mas não quer dizer que se nós proteger com as florestas as nascentes, isso vai resolver o problema do agrotóxico ou da saúde, que são problemas distintos. Quer dizer, a proteção nas nascentes, nas margens dos rios, visa, sobretudo, proteger a água e proteger as barrancas, tendo em vista a erosão dessas áreas, manter a biodiversidade e tudo mais. A questão do agrotóxico, evidentemente, são questões um tanto separadas. O Francisco quer completar. Eu gostaria, eu acho que, talvez, para ele poder olhar, assim, alguns bons exemplos, né, de como tem se feito recuperação de áreas de nascentes. Eu acho que tem um exemplo muito bonito que está acontecendo no estado dele, que é o que está acontecendo em extrema. Acho que já tem sido bastante vinculado que as pessoas estão produzindo água, de certa forma, porque eles estão protegendo as suas nascentes, estão tendo água com mais qualidade, estão diminuindo a quantidade de erosão. Então, vale a pena, no estado dele mesmo, ter esse exemplo. Existe um outro exemplo que foi apoiado pelo Fundo Amazônia, que é um fundo que busca apoiar as atividades para combater o desmatamento no município de Alta Floresta, em Mato Grosso. Lá tem um exemplo muito bonito, onde eles estão, de uma forma até muito simples, cercando as nascentes, cercando as áreas de APP, para garantir a regeneração natural e, em alguns casos, em parcerias com a Universidade Estadual, lá no Mato Grosso, estão recuperando mais de mil nascentes. Então, acho que são dois exemplos bastante interessantes que ele poderia olhar, se ele tiver oportunidade na internet. Então, José Carlos, dá uma pesquisada nesses exemplos, que de repente podem ser aplicados à sua cidade. Nós poderíamos ainda também dizer que a questão do agrotóxico seria, vamos dizer, importante seguir uma agricultura orgânica, sem evitar os agrotóxicos de toda e qualquer forma. Então, o produto é mais valorizado, ganha o cidadão que trabalha, ganha o consumidor e é possível, inclusive, conseguir melhores preços usando a produção de café orgânica. Antes de continuarmos nossa conversa, vamos assistir a mais uma reportagem de João Pedro Neto, da TVNBR. A Operação Onda Verde combate os desmatamentos e o uso irregular de terras embargadas. Mas os agentes não identificam as derrubadas apenas com o uso de satélites. Os sobrevoos pela região são fundamentais. Os fiscais avançam sobre pontos cada vez mais distantes. Esse local, identificado a partir de um sobrevoo de rotina, tem cerca de 25 hectares. Começou a ser desmatado há uma semana. Os fiscais do Bama acabaram de identificar essa área aqui, que foi desmatada recentemente. Eles estão entrando aqui. Os fiscais do Bama acabaram de encontrar aqui uma motosserra, provavelmente usada para derrubar essa árvore aqui. Dessa extensão, combustível, uma moto, outra moto ali, que certamente foi usada pelos madeireiros, que fugiram. Não tem sinal deles aqui nesse momento. Os grandes desmatadores não se preocupam em retirar as árvores comerciais, de valor comercial. O que eles fazem, eles realizam a derruba mesmo, não aproveitando nenhum tipo desse produto florestal aí. O que acaba se perdendo, né? Poderia ter sido feito um projeto de manejo aqui para que fosse explorada essa área de maneira legal. Os fiscais seguem sobrevoando a região e logo identificam outro foco de derrubada, na Floresta Nacional de Altamira. O Pará tem dezenas de unidades de conservação federais. Na região oeste do estado, estão as florestas nacionais do Jamanchim, do Tapajós e a de Altamira. Nessa época do ano, aqui no Pará, é o final do período das chuvas e o começo do verão amazônico, que é quando o solo fica mais seco e aumentam os casos de desmatamento. Nesse ponto aqui na Floresta Nacional, que é uma unidade de conservação federal, os madeireiros chegaram há pouco e já começaram a abrir estradas e trazer os equipamentos para montar um acampamento. Mas o Ibama acabou chegando antes. Mudeu para verificar aqui, pelo material que foi encontrado aqui, alimentação, intocada ainda, as malas prontas. Essas pessoas estariam entrando aqui para iniciar desmatamentos aqui nessa região. Então, extração ilegal de madeira e provavelmente desmatamento também. Então, foi identificado um caminhão, um trator, ou seja, todos aqueles equipamentos propícios ao desmatamento ilegal. Essas unidades têm todo um tipo de legislação específica, de proteção. Então, para você se utilizar dos meios aqui da unidade, tem que obedecer todo o plano de manejo e só com autorização do governo federal. O trabalho continua. Os fiscais identificam outro ponto de desmatamento e vão numa casa, nas proximidades. No local, são recolhidas duas motosserras sem documentação. Cada apreensão é uma vitória. Na sede do Ibama, há dezenas delas. Além da ação do homem, essas máquinas são responsáveis pela derrubada da floresta. Elas foram apreendidas pelos fiscais do Ibama e causaram prejuízos econômicos para os desmatadores. Cada uma delas custa cerca de 4 mil reais. De repente, surge uma informação nova. Um contrato de venda de uma área. O detalhe? Parte do pagamento foi feito com serviços de desmatamento. Algo inédito para os agentes. Os fiscais do Ibama vão conferir. Quem comprou é apontado pelo Ibama como um dos maiores desmatadores da região. Ele é dono de um supermercado na cidade e já foi multado mais de 10 vezes, em quase 30 milhões de reais. Com o apoio da Polícia Civil, os fiscais intimam o infrator a depor. A gente conseguiu pegar todas essas provas. Passou para a Polícia Civil, para a Delegacia de Ambiente. Agora a Delegacia de Ambiente está intimando ele para ser ouvido. E aí finalizar o inquérito policial. E aí mandar para a Justiça para ver se ele paga pelos crimes na esfera penal e civil também. O Ibama age administrativamente. Tem o poder de embargar áreas, multar e notificar infratores e encaminhá-los para a Delegacia. Entre abril e maio, a Operação Onda Verde aplicou 20 milhões de reais em multas e embargou 10 mil hectares de área apenas na região de Novo Progresso. Apesar dos ataques, a floresta se adapta e resiste. Bom, vimos aí uma ação em campo do Ibama, da Operação Onda Verde, uma ação de repressão. Como é que estão ligadas, Francisco, no plano do Ministério do Meio Ambiente, as ações de repressão e as de prevenção? Tá, eu acho que é... Bom, para começar, como eu falei já anteriormente, o plano tem 10 anos já. Ele já está na sua terceira versão, lançada agora no Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa versão, inclusive, está na internet, na página do Ministério. Para quem quiser ver em detalhes o que vai ser feito nos próximos... Até 2015 no plano, a pessoa pode acessar lá. Como é que esse plano está organizado? Desde o de 2004 até agora, nas três fases do plano, ele está organizado. O primeiro eixo muito importante, que foi o que mais contribuiu para a queda do desmatamento, é o de monitoramento e controle, que é basicamente o que a gente acabou de ver na reportagem. Então, você tem um sistema muito eficiente, que é o DTR, que nos informa aonde está acontecendo o desmatamento. Isso junta com o trabalho de fiscalização e aí a gente tem uma ação de monitoramento e controle muito forte. nos levando a esses índices bastante reduzidos. No segundo eixo, é o de ordenamento territorial. E nesses 10 anos de plano, foram criados mais de 250 mil quilômetros quadrados de unidades de conservação. E o grande desafio agora é implementar essas unidades de conservação. Não só criá-las, mas a implementação delas. Outro grande desafio que está posto no ordenamento territorial ainda, é a destinação das terras públicas federais não destinadas. Ou seja, existe uma quantidade enorme de áreas que precisam ser destinadas à Amazônia para que a gente possa fazer efetivamente o controle. E, por fim, a gente tem o terceiro eixo, que é o do fomento às atividades sustentáveis. E aí, a gente entra, como foram mostradas algumas flonas, a gente entra com a questão das concessões florestais. O Brasil já tem algumas concessões florestais dentro das florestas nacionais. São 200 mil hectares já concessionados até o momento. Para turismo, para... Não, são para exploração florestal madeireira. Ou seja, o manejo florestal dentro da floresta nacional é concedido a uma empresa por um período de 30 anos. E essa empresa vai explorar a floresta de forma sustentável, da forma como deveria ser feito em toda a Amazônia para que a gente pudesse, com a floresta em pé, extrair algum rendimento econômico, trazer algum rendimento econômico para aquelas pessoas que estão ali trabalhando nessa atividade. Então, as concessões florestais, não só para os empresários, mas também aquela concessão florestal que a gente tem que fazer para o manejo florestal de cunho das comunidades, o familiar. Então, a gente tem que trabalhar com isso. Ao mesmo tempo, no fomento às atividades sustentáveis, a gente tem... Não pode esquecer que a Amazônia tem a pecuária, tem a agricultura e a gente tem que trabalhar para que elas aconteçam de forma responsável, que ela ganhe produtividade, tanto a agricultura com os grãos que estão sendo colocados na Amazônia, mas também a pecuária ganhe produtividade. Um exemplo é, essas regiões do Pará, elas têm, em média, uma cabeça de gado por hectare. Isso é muito pouco para o que poderia ser, o que acontece no sul e no sudeste, que você chega a três, quatro cabeças de gado por hectare. O que isso significa? Que eu consigo, se eu trabalhar um aumento de produtividade, melhoria do pasto, eu consigo aumentar a produção brasileira sem necessariamente avançar sobre a floresta. Então, acho que esses são três eixos do plano. O ordenamento territorial, o monitoramento e controle e o fomento às atividades sustentáveis, que tem muito mais atividades ali descritas. Essas são só algumas para aguçar a curiosidade daqueles que quiserem olhar o plano na sua íntegra, que está lá na página do Ministério. Isso foi de encontro ao que o senhor falava no primeiro bloco, que é de incentivo ao uso sustentável das florestas como forma de controle, né? Sim, é importante, vamos dizer, ressalvar que o desmatamento tem que ficar limitado ao que se pode fazer em cada propriedade. No caso, em áreas florestais, 20% apenas faz desmatar, o restante tem que ser mantido para manejo. Agora, há uma certa contradição, vamos dizer assim, às vezes de querer criminalizar a atividade madeireira, como às vezes aparece na imagem. A gente sabe que quem desmata, quem ocupa o território, o responsável é aquela atividade que permanece e que precisa, vamos dizer, se ver livre, vamos dizer assim, das florestas. Tanto é que, por exemplo, em áreas de cerrado, o cerrado se desmatou, as áreas de campo são utilizadas sem uso de madeira. Então, o atrativo é a terra. A atividade madeireira contribui muito pouco, apenas financia algumas atividades, vamos dizer assim, do processo de desmatamento em propriedade. Agora, a questão do manejo nas áreas públicas, elas são importantes, mas as áreas públicas, no meu entendimento, deveria se deixar como áreas de reserva, de segurança, para entrar em escala num futuro maior. No momento, nós devemos dar destaque ao manejo nas florestas privadas, nos 20, nos 80% das áreas privadas, que devem ser mantidas para criar um contraponto à tentativa do desmatamento na propriedade, sem o que somente a fiscalização, a repressão, vai ser muito difícil, vamos dizer, vamos daqui a pouco tentar mudar a lei. Nós precisamos implementar as atividades de fomento ao manejo florestal dentro das propriedades florestais, para criar uma razão econômica aos proprietários, a um sentido de proteger suas florestas, se sentirem muito bem, sim, com grande patrimônio na sua propriedade, como se fosse, em termos de autoestima, ter, ah, eu tenho tantas cabeças de gado, eu tenho tantas áreas de floresta, eu tenho um rendimento X por ano, ou seja, as florestas podem contribuir para a riqueza, para o bem-estar das propriedades, além da contribuição ambiental. Agora, a gente viu ali na reportagem, Francisco, desmatamento ilegal em unidade de conservação, isso ocorre também em... É, ele é uma... Em lar de escala. Sim, o que acontece é, desses 4.571 quilômetros quadrados desmatados, você tem um percentual que acontece dentro das unidades de conservação, sim. Isso nos preocupa, porque são áreas que a gente realmente tem que manter. Eu só vou fazer, antes de continuar, só fazer um esclarecimento para aquele que está em casa e que não conhece necessariamente, a gente falou de duas situações, né? A concessão florestal que eu estou falando é dentro das florestas nacionais, que é uma das funções das florestas nacionais, são as concessões. Então, nós estamos com 200 mil hectares hoje, vamos chegar a 1 milhão de hectares até o final desse ano. Então, nós estamos ampliando significativamente. E a outra que o professor lembrou muito bem, que é aquela exploração florestal que acontece nas propriedades privadas, dentro dos 80% que o cidadão proprietário de uma área na Amazônia tem que manter. Então, quando a gente está falando desse desmatamento ilegal que está acontecendo, 10% dele acontece, não mais do que 10%, acontece dentro das unidades de conservação. O restante acontece fora das unidades de conservação e essa ilegalidade ainda é muito alta na Amazônia. Então, acho que a gente tem que começar, agora que a gente está chegando num patamar muito baixo de desmatamento, perto dos quase 28 mil quilômetros que a gente tinha em 2004, agora em 2002, chegando com 4.500, a gente tem que tomar o cuidado primeiro, lembrando o que o professor falou no primeiro bloco, a gente já teve momentos no passado que o desmatamento caiu e depois ele sobe. O grande desafio que a gente tem pela frente é manter isso embaixo. E para manter isso embaixo, a gente não pode abrir mão do comando e controle, foi inclusive isso que a presidente Dilma falou no Dia Mundial do Meio Bem, a gente não pode baixar a guarda. De forma alguma nós vamos baixar a guarda, mas nós temos que dar as alternativas e isso vem com o terceiro eixo do plano. Que é o incentivo ao uso sustentável, aumentar mesmo. E a gente tem que trabalhar muito esse terceiro eixo do plano, olhando para as atividades sustentáveis e uma melhoria na qualidade da agricultura e da pecuária que a gente está fazendo hoje na Amazônia. Bom, Ayrton Nunes, de Lusiana e Goiás, ele pergunta, com o novo Código Florestal Brasileiro, como será feito o controle do desmatamento, já que o percentual obrigatório da reserva legal está bem flexibilizado e isso aumenta o número de áreas para desmatamento? O que eu acho que dá para dizer para ele é o seguinte, bom, primeiro, o desmatamento a gente vai continuar acompanhando, vai continuar fazendo monitoramento, como a gente faz na Amazônia. Toda a experiência que a gente construiu na Amazônia de plano, a gente já transferiu ela para o Cerrado, é um plano mais jovem, ainda tem que amadurecer, mas isso traz o monitoramento consigo. O Ministério do Ambiente adquiriu imagens de alta resolução para que a gente pudesse fazer um acompanhamento. Por quê? A gente vai ter o cadastramento ambiental rural que vai acontecer. O que ele significa? Que nós vamos conhecer as propriedades em todo o Brasil num espaço de tempo curto agora, está posto que nós vamos ter que cadastrar quase 5 milhões de propriedades em dois anos e aí a partir do momento que eu sei qual é a propriedade, eu tenho uma imagem de alta resolução que vai, eu vou ter essa informação todos os anos. Esse é o cadastro ambiental rural que está sendo implantado. Exatamente. Já está sendo. Ele começará, ele já está, toda a regulamentação dele deve estar para sair agora nos próximos dias de como isso vai ser implementado. Então, existe um sistema federal e a implementação dele é feita pelos estados. Então, a gente vai poder saber as propriedades onde estão, as suas reservas, onde elas estão localizadas e a partir do monitoramento por satélite combinado, como até foi mostrado na reportagem, nem tudo você resolve com as imagens de satélite. Tem que ter sobrevoo, tem que ter várias formas. Exatamente. Mas ela é uma tremenda ferramenta que, de certa forma, barateia todo esse trabalho, ela é muito mais eficiente do ponto de vista de você ir nos lugares certos, aonde você está encontrando ilegalidade. O que o senhor acha desse cadastro ambiental rural, se é a forma... O cadastro ambiental rural foi a melhor bolação que se fez. É possível, inclusive, se estabelecer uma conta de crédito e débito, propriedade por propriedade, vamos dizer assim. Ou seja, o que ele pode, inclusive, fazer uso, vender de produtos, etc., uma vez que se tenha, vamos dizer assim, parâmetros de produção por essa área. Então, foi a melhor bolação. É um sistema automático, usando imagens, digital, quer dizer, é um instrumento fantástico, especialmente porque nós temos que pegar a propriedade, ele cria a unidade de controle, quer dizer, a unidade de zoneamento e controle. Ou seja, aonde que as florestas devem ficar em cada propriedade, fazendo conexão com a outra e tal, ou seja, permitindo que se faça o melhor arranjo possível e uma forma fácil de controle. O que é preciso é criar, não criar obstáculo para que isso seja implantado, para que depois se crie uma cultura de aceite e de premiação, vamos dizer assim, a quem o faça bem. O problema que foi, que se comentou no caso do Código Florestal, o grande mal foi que nós, de uma certa forma, a princípio, encorajamos ao processo de desmatamento. Uma vez que, de uma certa forma, se valorizou, se premiou, vamos dizer assim, entre aspas, as pessoas que fizeram desmatamento e se penalizou quem foi fiel à legislação. De forma que, vamos dizer assim, um vizinho que manteve a sua área protegida, hoje não pode fazer o uso da sua propriedade. Aquele, a nível das pequenas propriedades, ou seja, abaixo de quatro modos, essas pessoas, eles não precisam mais, vamos dizer assim, reconstruir a reserva legal. Isso foi um mau exemplo, vamos dizer assim, que se deu. Mas agora nós temos, então, pelo menos de que, vamos dizer, desencorajar daqui para frente e sinalizar que não haverá nova flexibilização na legislação. Porque esse processo nós começamos desde 1934, vamos dizer, empurrando sempre o problema de forma que, vamos dizer, até hoje não se reteve o desmatamento a nível das propriedades. Temos mais perguntas de telespectadores. Paulo Stacchio, de Manaus, ele pergunta, vocês conhecem a lei de desmatamento zero? Qual a relação entre a lei do desmatamento zero e o Código Florestal? Nós não temos uma lei que estabelece desmatamento zero. Nós não temos, quer dizer, a legislação permite, inclusive mesmo na Amazônia, mesmo em áreas de florestas, fitofilologia florestal, não cerrado, não área de campo, que se desmate até, vamos dizer assim, 20% da propriedade e, no caso de Cerrado, até 65% no caso da Amazônia. Então, desmatamento zero não existe uma lei. Existia uma pretensão de se baixar, vamos dizer, uma resolução que parasse com o desmatamento, ou seja, se iria cercear certos direitos que os proprietários de áreas o tivessem. Isso é praticamente inviável, a não ser que o Estado se propusesse a fazer as devidas compensações pelos direitos, de uma certa forma, que as pessoas já teriam de fazer o uso das suas propriedades. Só complementando, eu acho que ele traz um conceito bastante interessante, que é o desmatamento zero, mas acho que a gente tem que olhar para ele de um desmatamento zero ilegal. Eu acho que se a gente conseguir fazer um controle do desmatamento... Essa é a meta da política. Acho não, essa é a meta que nós estamos trabalhando, para que a gente consiga acabar com o desmatamento ilegal. Que a gente tenha só aquele cidadão de boa fé, que tem a sua autorização, foi lá no Estado, conseguiu sua autorização, pleiteou sua autorização e desmata. E ele tem o direito. Agora, o que a gente tem que acabar, e isso nós vamos continuar lutando contra o desmatamento ilegal. Cris Meire Isbaex, ela é mestranda em Ciências Florestais da Universidade Federal de Viçosa, engenheira florestal. Ela pergunta o seguinte, o país hoje enfrenta o desmatamento desordenado por causa de uma política de expansão do próprio governo no passado. Sabe-se que manejo florestal sustentável sai muito caro, muito mais caro do que fazer o desmatamento ilegal. Como diminuir a burocracia e deixar o manejo florestal sustentável mais viável? Nós teríamos que criar, vamos dizer, primeiro, vamos dizer assim, estímulos, porque de fato o manejo numa primeira fase, de uma certa forma, pode ser rentável. Só que as intervenções, qualquer intervenção que se faça, por exemplo, para se melhorar a qualidade da produção, o retorno desse investimento vai demorar 20, 30, 40, 50, 100 anos ou até mais. De forma que, sob o ponto de vista econômico, se não houver o pagamento, uma compensação, um pagamento de serviços ambientais, dos benefícios que se tem de manter uma área sob manejo, inclusive sequestrando o carbono quando se usa, vamos dizer assim, a madeira depois substituindo os outros produtos que emite, ao contrário, o CO2 no caso, então nós teremos que criar estímulos, porque o manejo em si, quando comparado com outra atividade de ocupação da terra, ele é, vamos dizer, inviável. Inviável ou não competitivo também é quando ele se defronta, vamos dizer, com a produção de madeira mesmo, através dos plantios puros. A gente sabe que pode dar uma maior produção, no entanto, traz certas, vamos dizer assim, não traz tantos benefícios ambientais, não conserva tanta biodiversidade. Então, nós teríamos que adequar uma política, vamos dizer, que estimulasse e fizesse uma espécie de estímulo, vamos dizer, reduzisse impostos, oferecer incentivo para que ela se torne uma atividade, vamos dizer, mais econômica. E aí, como diminuindo a burocracia, seria isso, diminuição de impostos e tornar mais... Sim, os planos de manejo poderiam ser eventualmente mais fáceis, não é? É, eu vejo assim, eu acho que, complementando o que o professor Evopato está falando, eu vejo que o desmatamento, que a exploração florestal, ela de fato ainda está burocrática. Então, acho que o Serviço Florestal Brasileiro, junto com os órgãos florestais dos estados, tem trabalhado para buscar essa desburocratização. Não é um processo fácil, porque a gente precisa ter um controle. Por outro lado, a gente tem que também atuar, como é que a gente faz isso ser mais rentável, é você acabar com a exploração ilegal, de modo que aquela madeira ilegal que hoje chega no sul e no sudeste do Brasil, que é praticamente 80%, 85% da madeira que sai da Amazônia vai para o sudeste brasileiro, a gente tem que trabalhar para que essa madeira ilegal não chegue, ela não saia da Amazônia, não seja explorada. E aí, você valorizar o que são as explorações dentro das propriedades, no manejo florestal e também das concessões florestais que hoje estão ganhando bastante volume. Então, acho que são dois pontos importantes aí que ela... Nós sabemos também que o nosso consumo em madeira caiu ultimamente, decorrente dessa, muitas vezes, visão de que o uso da madeira foi, inclusive se está, de uma certa forma, criminalizando as pessoas, muitas vezes, até se sente culpada de usar madeira, porque, logicamente, muitas dessas provêm de áreas, de locais que não deveriam ser exploradas. Mas a gente tem que lembrar que a grande maioria fica e é queimada em loco. Então, quer dizer, nós teríamos, inclusive, porque a questão de preço, a questão de oferta, de viabilidade econômica, a questão de oferta e procura. Se nós incentivarmos muito o manejo, a produção, nós temos que incentivar também o consumo de madeira. Evidentemente que daí nós vamos bater em conflito com as outras matérias-primas que concorrem com a madeira, que é o ferro, o aço, o plástico, o cimento. Agora, entre as ações de controle, de combate ao desmatamento, existe o projeto Terra Classe. Francisco, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Ele faz parte, ele também foi um instrumento que a gente construiu com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Também, se você colocar Terra Classe lá na internet, você vai rapidamente chegar na página do INPE e conhecer esse produto. O que ele faz? Ele olha o produto do PRODES, que são as áreas que foram desmatadas na Amazônia, e aí, a partir das áreas desmatadas, ele diz, a pergunta era, o que acontece com uma área depois que ela é desmatada na Amazônia? Então, nós fizemos esse primeiro exercício em 2008, o que nós vimos? Nós vimos que das áreas desmatadas na Amazônia, em 2008, você tinha 20% das áreas desmatadas que estavam em regeneração. Você tinha 5% da área que estava em agricultura anual. E praticamente 60% da área estava em diferentes pastagens, pastagens limpas, pastagens sursas. Agora, no dia 5, foi lançado o Terra Classe de 2010. Então, agora eu consigo, olhando 2008, comparando com 2010, eu começo a, não só fazer uma fotografia, mas fazer um filme da dinâmica do desmatamento na Amazônia, ou seja, daquilo que aconteceu, o que aconteceu com as terras que foram desmatadas na Amazônia nesse período. Já vamos fazer, já estamos elaborando de 2012 para melhorar essa história. Mas de 2008 para 2010, o que a gente nota é que houve uma redução das pastagens mais degradadas, que foram ocupadas por regeneração. Então, houve um aumento das áreas em regeneração e aí, apenas para dar uma ideia de números, aumentou a área em regeneração em praticamente 16 mil quilômetros quadrados. Isso é significativo, é muito significativo, considerando que a gente desmatou 4.571 no ano de 2012. Então, essa história a gente está começando a construir, diferente da do desmatamento PRODES, que a gente já tem 25 anos de história, é um jovenzinho que a gente vai ter que olhar para ele com muito carinho, porque ele vai trazer informações muito valiosas, não só para a área ambiental, mas também para o setor produtivo, para a agricultura, para a pecuária. E aí, nós vamos, entendendo essa dinâmica, nós podemos pensar uma política mais acertada para o desenvolvimento da Amazônia. Professor, papel, rapidamente assim, o papel da universidade, também no combate ao desmatamento das universidades, dos institutos de pesquisa e também o que a população pode fazer? Bom, as universidades, vamos dizer, num primeiro momento, a universidade tem o papel de formar, vamos dizer assim, pessoas técnicas capacitadas para isso. Nesse sentido, em termos globais, no caso da área específica da engenharia florestal, nós saímos da primeira escola, vamos dizer assim, em 1964, para hoje em torno de quase 70 cursos de engenharia, formando de engenharia florestal. Estamos formando material humano para enfrentar, vamos dizer assim, essa problemática. tem na parte, vamos dizer assim, depois na parte de pesquisa, a parte de extensão e a questão conceitual, entender a história ou esse processo de ocupação e até, no caso, entender que a solução das florestas está na solução dos problemas das outras áreas, no caso, como já se referiu, da própria agricultura e da pecuária. No momento, então, essa inter-relação, compreender o porquê que se faz isso no caso, do desmatamento, em muitos casos, é a busca da posse da terra e tudo mais. Se desmata, até se abandona, mas, de uma certa forma, é entendido como uma benfeitoria. Mas, então, nós temos que caminhar na solução, por exemplo, da pecuária, precisamos trazer elas para os currais. Nós vamos liberar muitas áreas para, vamos dizer, evitar, então, a pressão ou desmatamento à medida que nós encontramos forma mais produtiva de produzir, vamos dizer, a proteína. E aí, mudar também a mentalidade das pessoas em relação ao cultivo, enfim, à exploração da floresta. Eu acho que aí você tem, de fato, acho que aí a gente tem alguns pontos importantes. Eu acho que o professor já lembrou algumas iniciativas como a agricultura orgânica. Eu acho que a gente tem um programa do Ministério da Agricultura que é muito importante, que vem crescendo muito, que é a agricultura de baixo carbono, onde você procura fazer um plantio de forma, em bases mais sustentáveis. Eu acho que o aumento da produtividade na pecuária é importante. O incentivo às pessoas que cuidam da floresta. Um exemplo é a Bolsa Verde, que o Ministério do Meio Ambiente coordena, esse programa que é muito importante para a gente poder garantir que aquelas pessoas que têm floresta nas suas áreas, seja num assentamento, seja numa unidade de conservação e que estão abaixo da linha de extrema pobreza, essas pessoas sejam beneficiadas e tenham a possibilidade de garantir a preservação da floresta. Então, isso tudo são iniciativas que buscam manter a floresta em pé. E eu acho que um grande desafio que está posto é como que a gente vai trazer, acho que o professor já lembrou bem, como é que a gente faz uma economia florestal se desenvolver no país. Esse é um grande desafio que nós temos pela frente. Bom, Carlos de São Paulo, ele disse o seguinte, tem um terreno de 25 mil metros, passa um córrego de 1,20 de largura. Quantos metros tenho que deixar para poder ocupar a área de cada lado, de acordo com o Código Florestal? Bom, se esta área já é uma área consolidada, vamos dizer assim, na presente legislação, ela teria que manter, vamos dizer assim, a 5 metros. Era 30, não é? Era 5 em 65, passou para 30 em 89. Agora, a nova legislação, vamos dizer assim, conforme a situação, admite até manter, no caso, 5 a 8 hectares. Eu me referi a 5, porque tem um dispositivo no Código Florestal atual, na própria legislação, que fala que em todos os casos, prevalece a legislação na ocasião em que a propriedade foi desbravada. Então, conforme o caso, seria os 5. Então, quer dizer, varia em função, nós temos que ir em loco e verificar a situação para poder responder adequadamente à pergunta do telespectador. Agora, nosso tempo está ficando curto, já está chegando ao final. Qual a sua expectativa, Francisco, brevemente, em relação às negociações internacionais? Nós estamos aí com uma meta importante de redução de emissão de gases de efeito estufa, né? O Brasil já está se posicionando muito bem em relação a isso. Qual a sua expectativa em relação às negociações internacionais, especialmente à conferência das partes de mudança climáticas, que acontece em novembro? Em novembro, nesse momento, exatamente nesse momento que nós estamos aqui conversando, estão acontecendo as reuniões preparatórias para a convenção que vai acontecer em novembro. Eu acho que tem uma coisa muito importante a ser dita, que é o Brasil é o país que tem feito as maiores contribuições, seja do ponto de vista daquilo que ele está logrando enquanto resultado de redução das suas emissões, lembrando que o Brasil assume um compromisso bastante ousado de redução das emissões e está muito próximo de alcançá-los, compromissos esses que vão até 2020, o Brasil está muito próximo de lograr esses resultados, de alcançar essa redução, a que se comprometeu de uma redução de 36% das emissões. Além disso, eu acho que a gente olhar para frente significa que o Brasil, mais uma vez, eu acho que tem que construir uma proposta inovadora. Foi assim nas negociações no passado, em 2009, em Copenhague, e o Brasil tem mostrado e tem sido um grande protagonista nas negociações internacionais. Então, eu acho que a gente está construindo uma proposta bastante sólida para os nossos negociadores irem à Varsóvia, que é onde vai ser a próxima conferência, e levar uma proposta brasileira inovadora mais uma vez. Eu acho que a gente tem que continuar nesse protagonismo, continuar inovando naquilo que a gente acredita que é importante, que são as reduções de emissões. Bom, o nosso tempo se esgotou. Eu vou dar um minuto para cada um para o recado final de vocês. Professor, por favor. Eu gostaria de destacar o seguinte ponto. Nós aqui falamos da ação do governo federal. Nós sabemos e falamos muito sobre a Amazônia. Precisamos voltar às outras regiões e saber o quanto nós precisaríamos fazer para recuperar os estragos feitos. No Paraná, nós temos um limite de florestas nativas, então, de 11% do território. É insuportável. Certos cálculos se fala em 17%. Não temos o resultado do inventário, que está sendo processado no momento, mas está um índice muito baixo. Então, no caso, nós precisamos, e também falamos da questão do governo federal, nós precisamos da ação de fiscalização. Nós precisamos urgentemente preparar e incentivar os estados a assumirem os seus papéis. Porque a ação que está ocorrendo no momento, a gente pode dizer que seria quase uma espécie de intervenção. Porque isso cabe aos estados. Nós estamos fazendo, a União está fazendo. Porque, vamos dizer assim, de certa forma, os estados não estão tendo o aparato necessário. Mas eles precisarão se estruturar para poder chegar aos proprietários para dar o cumprimento na legislação e cumprir as metas do governo. Para maiores informações sobre o Departamento de Engenharia Florestal, o site é unb.br. www.unb.br. Está aí na nossa tela. Muito obrigada pela sua participação, Francisco. Bom, eu acho que, pensando em mudanças climáticas e pensando nos compromissos que o Brasil assumiu, acho que a gente tem um grande desafio amazônico e também nos demais biomas de combate ao desmatamento. Acho que a gente tem que fortalecer e manter as ações de comando e controle, elas são necessárias. Mas acho que a gente tem um desafio maior em manter essas taxas de desmatamento baixas e também garantir o fomento às atividades sustentáveis. E aí, reforçando, acho que a gente tem que trabalhar por uma agricultura de baixo carbono, a gente tem que trabalhar por uma pecuária que ocupe melhor os passos e trabalhar o desenvolvimento de atividades sustentáveis, uma economia florestal que precisa ganhar um outro patamar. Para maiores informações sobre o plano de controle e prevenção do desmatamento e de outras ações contra o desmatamento, de combate ao desmatamento, o site é o www.mma.gov.br e ali vão encontrar os planos, no site do INPE encontrar todos, na página do INPE encontrar os projetos que eu fui citando ao longo da nossa conversa de hoje. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. É isso aí. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o desmatamento. Agradecemos a presença de nossos convidados, Francisco Oliveira, diretor do Departamento de Políticas de Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente e Eleazar Volpato, professor do Departamento de Engenharia Florestal da UNB, Universidade de Brasília. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br ou pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Tchau. 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 Tchau.